Semana que vem, o rompimento da barragem em Mariana completa seis anos e a TV Leste preparou uma série especial. Vamos ver um pedacinho? Seis anos do rompimento da barragem de Fundão em Mariana e nós vamos mostrar em uma série de cinco capítulos os impactos e como ficaram os moradores da região do Vale do Rio Doce após o maior impacto ambiental da história do Brasil. Um rio devastado. Milhares de pessoas à espera de uma resposta. Uma reparação que vem sendo feita aos poucos. É nesta segunda-feira no Balanço Geral e no MG Record.